A primavera finalmente chegou e com ela a gente imagina que já começou o período de transplante, de trazer as árvores aqui para fora, mas como vocês podem ver aqui atrás de mim, ainda não dá para fazer isso. As temperaturas ainda estão perto do congelamento, alguns dias com temperaturas abaixo de zero. Hoje está um dia lindo, ensolarado, no entanto, a temperatura é de menos 3. Então, ainda não dá para trazer as minhas árvores aqui para fora, mas já dá para fazer manutenções em mais algumas delas. De fato, ainda não dá para levar nenhuma das minhas árvores lá para fora. As temperaturas à noite estão chegando aí fácil, perto dos menos 15, menos 20 graus, e mesmo durante o dia, com o sol como está hoje, por exemplo, a temperatura está na casa dos menos 3, menos 2. Estão sem chance, principalmente para uma tropical. Vai, coitada, morri congelada lá fora. Então, eu sigo fazendo manutenção nas minhas árvores que estão aqui na minha etana de crescimento. E no vídeo de hoje, eu vou fazer manutenção nessas 4 acerolas que eu tenho. Essa foi a minha primeira acerola, a que eu comprei de um produtor nos Estados Unidos, que chegou aqui através do serviço postal. Eu vou deixar aqui no canto o card para vocês verem como foi a chegada dessa muda viva pelo correio. Observem que essa árvore está florificando em diversos pontos. Ela vem produzindo flores. E o mais curioso é que essa árvore foi uma das que teve muito problema com a queda de temperatura que eu tive na minha casa. Ela chegou a perder praticamente todas as folhas. E agora, não só ela está crescendo folhas por toda a extensão da árvore, como ela está florificando em diversos pontos. Essa aqui é a frente da árvore, ou pelo menos era a frente quando eu fiz a última manutenção nela. E observem que ela cresceu diversas ramificações. Eu vim deixando essas ramificações todas crescerem, até para engrossar mais a base. Só que, além de estar ocupando um espaço muito grande lá embaixo, a árvore não está direcionando energia para onde ela realmente precisa, ou para onde eu quero que ela cresça novas ramificações. Então, por isso, eu vou podar a maioria desses galhos. A linha de tronco principal dessa árvore é essa aqui. Vem aqui a base, e aí vem aqui para a direita, e sobe. Esse galho que está aqui subindo, esse outro que vem aqui por trás, eles não fazem parte da minha ideia de projeto para essa árvore. Como eu comentei, eu deixei eles crescerem como galhos de sacrifício, até para engordar aqui a base. No entanto, essa árvore, ela está indo demais para as laterais, e aí, onde eu realmente quero que as ramificações se desenvolvam, ela não está tendo energia. Não estava antes, e depois do problema ocorrido, ela também continua não tendo. Então, eu vou... Esses dois galhos são galhos que eu vou tirar. Então, começando aqui o processo de poda, eu, como comentei, eu vou... Daqui da base, eu vou tirar esse galho e esse aqui da lateral. Então, eu vou tirar... Para começar, eu vou deixar aqui um cotoco, depois eu volto para fazer uma limpeza melhor. E dessa vez, eu não vou fazer... Eu não vou criar novas plantas, por estar aqui utilizando esses galhos que eu estou tirando. No total, eu acho que eu tenho umas oito acerolas. Lá embaixo, tem mais umas quatro... Quatro ou cinco, eu acho que quatro. Então, assim, eu já tenho acerola demais. Daqui a pouco, eu não tenho espaço para as outras árvores. Bom, agora, eu vou vir aqui e fazer uma limpeza um pouco mais detalhada. A árvore possa começar a cicatrizar e fechar essa cicatriz. Deixa eu tirar aqui, só mais um pouquinho. Daqui também. Pronto. Bom, aqui, tem um galho pequenininho. Esse galho, ele até não está tão mal posicionado, não. Posso até deixá-lo aqui. Eu só vou dar uma encurtada. Pronto. Esse outro toco, eu também preciso tirar. Então, deixa eu segurar a árvore para me dar uma firmeza maior. Ou madeira dura. Deixa eu limpar aqui agora um pouquinho melhor. Pronto. Agora sim, está mais certinho para ter uma cicatrização aqui. Com o tempo, essa cicatriz some. Subindo agora para o próximo galho. Olha que tem duas flores começando a surgir. Então, isso eu comentei, que eu não quero essa árvore gastando energia com isso. Bom, esse galho, ele está subindo. Ele está indo no ângulo de 90 graus para cima. O que não é uma coisa muito legal. Então, eu vou tirar ele por completo. Tem um toquinho aqui, da última poda que eu fiz. Eu vou tirar para já deixar um pouco mais certo. Esse galhinho pode ficar. Esse daqui de trás também. Eu só tirei realmente a flor que estava nascendo. E eu vou tirar aqui também esse cotoquinho que está para cima. Que é para já deixar esse galho um pouco mais certo. Aqui atrás, também tem uma cicatriz da última poda que eu fiz. Então, já que estamos aqui, vou aproveitar para corrigir. Pronto. Deixa eu tirar daqui de baixo também. Pronto. Eu sei que não está muito bonito. Mas eu vou deixar assim e com o tempo eu escolho qual dos dois. Vai permanecer. Esse galho, ele é muito fininho. E ele vem de um galho um pouco mais grosso. Esse é mais fino. Então, eu posso no futuro cortar aqui e substituir por esse galho mais fino. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu tirar esse cotoquinho aqui que ficou. Pronto. Eu não vou tirar tudo. Porque pode ser que tenha alguma gema aqui. Para nascer. Então, por enquanto, eu vou deixar desse jeito. Esse galho, ele não fosse estar fazendo praticamente que uma continuação do tronco principal. Até seria interessante. Mas eu coloquei a árvore virada num ângulo para vocês que, olha, parece que é uma linha reta. Então, acaba não ficando muito legal. Então, por conta disso... Deixa eu tirar aqui a primeira. Eu vou tirar esse galho aqui também por completo. Pronto. Mas, vou deixar esse aqui de trás. Aqui em cima, esse galho, ele nem é um galho tão ruim. No entanto, olha o que acontece. Como ele nasceu bem daqui da junção desse antigo galho que eu podei, ele está fazendo um ângulo de 90 graus. E aí, isso não é legal. Fica muito esquisito. Então, vai sair também. Deixa eu girar aqui. Para tirar. Tentar, pelo menos. Tirar esse cotoquinho que ficou. Pronto. Na parte de cima, eu não vou mexer, a não ser, nas flores. Então, eu vou tirar todas essas flores, para não correr o risco delas virarem acerolas. Bom, aqui eu também preciso fazer uma manutençãozinha. Essa é uma cicatriz antiga. Então, deixa eu dar uma corrigida aqui agora. Pronto. E aqui também. Acabou ficando... Um cotoquinho. Então, deixa eu tirar. Meu cachorro, vindo outro cachorro latir quilômetros, aí começa a latir também. O que foi, Logan? Pronto. Agora sim. E aí, de repente, a frente pode ser não mais essa, mas talvez essa daqui. para mostrar um pouco mais a curvatura da linha principal do tronco. Bom, eu na acerola, eu nunca cheguei a usar pasta cicatrizante. No entanto, talvez, pelo fato das condições que essa árvore vive aqui na minha região, na minha casa, eu percebi que as cicatrizes, elas estão demorando muito para... para que a árvore consiga realmente lidar com elas. Então, dessa vez, eu vou aplicar aqui pasta cicatrizante para ver se vai dar alguma diferença também. Se não der, ou se der errado, eu prometo que eu compartilho com vocês. e geralmente eu passo com o dedo mesmo, só que como eu tenho mais árvores aqui para mexer, eu não quero isso grudando no meu dedo agora. Então, por isso que eu estou usando o pincel. Passar aqui também. Onde eu cortei, eu vou passar bastante pasta cicatrizante e vamos ver se vai dar alguma diferença. Talvez, como essa árvore ela não consiga ter um crescimento que ela teria, por exemplo, em regiões de climas mais quentes, talvez isso dificulte a cicatrização desses cortes. Pode ser também. Talvez, essa até seja a principal razão. Eu tirei todos os excessos, tirei todos os galhos que não iam de forma alguma ser parte do projeto que eu imaginei para essa árvore. Essa árvore, eu quero a copa um pouco mais alta, aqui ela está muito baixa, mas a minha esperança realmente é que com o passar dos anos, esse galho vai engrossando e aí essa sinuosidade ela vai ficando um pouco menos perceptível, agora ainda está bem bruta as curvas e vai se tornando algo um pouco mais natural. Vamos ver, daqui a 20, 30, 40 anos, quem sabe. Essa é a minha segunda árvore e das quatro, a menorzinha e eu quero que ela se mantenha pequenininha, minha ideia realmente ela seria uma árvore bem menor. No entanto, eu deixei tanto esse galho aqui da direita quanto da esquerda crescerem para engrossarem mais a árvore. Eles são galhos de sacrifício. Essa árvore ela tem algumas coisas acontecendo. Aqui no galho à direita observem que as folhas elas estão bem amarelas, elas estão bem prejudicadas, o que a gente não observa aqui no galho à direita onde as folhas estão mais viçosas. Nas folhas mais antigas que estão aqui mais ao centro da árvore há uma certa quantidade de restos mortais de coxonilha. Então essa árvore eu não apenas vou fazer poda mas vai passar por aquele processo também de tratamento com água e sabão para matar qualquer resto de coxonilha que tem aqui. Na árvore anterior eu já havia inspecionado não tinha nada nessa tem então a gente vai tratar essa para evitar maiores as infestações. Infelizmente deu falha no sistema e eu não consegui gravar com o momento que eu tirei tanto o galho à esquerda quanto o galho à direita. Então agora eu vou limpar esse toco que eu deixei para que fique uma coisa mais uniforme, né? A gente não quer essa cicatriz horrenda esse cotoco horroroso aqui. Então deixa eu tirar esse primeiro pedaço deixa eu tirar melhor agora. Deixa eu me certificar de que eu estou gravando. Estou? Vamos lá. Pronto. Agora sim ficou perfeita. A minha ideia para essa árvore é esse galho esse tronco perdão principal vindo para esse galho aqui na lateral como se de repente essa árvore fosse varrida pelo vento empurrada pelo vento. então não faz muito sentido esse essa continuação para cima então isso aqui também sai e aqui tem uma ramificação nova nascendo que precisa sair também então vamos ver se eu consigo tirar tudo junto foi agora sim consegui fazer um corte o corte perfeito aqui também côncavo para dentro então perfeito uma cicatriz e aí com o tempo a árvore vai fechando a cicatriz essa é a minha desejada frente pelo menos por enquanto o que que falta fazer aqui agora fazer o tratamento com água e sabão eu acho que as folhas que estavam não 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 estão eu não sei se vocês vão conseguir ver mas elas já estão mortas o que tem aqui é o casulo eu fiz uma inspeção nessa árvore encontrei algumas coxonilhas então mais do que nunca aplicar aqui a minha solução de água com sabão também no substrato porque se tiver algum algum ovo algum inseto aqui já ajuda a matar essa solução ela vai ficar aqui descansando nesse vaso por mais ou menos aí uns 15 minutos e depois eu rego essa árvore por completo enquanto isso enquanto essa árvore descansa eu vou trazer a próxima acerola pra gente dar uma olhada e eu mostrar pra vocês o que que eu vou mexer nela essa é a minha terceira árvore e como as demais ela também apresenta um crescimento completamente desorganizado e desestruturado essa árvore ela também está produzindo flores não uma quantidade muito grande mas só aqui tem 5 e certamente teria mais flores não fosse o fato dela também estar com uma certa quantidade de coxonilhas o meu principal objetivo com essa árvore é tão somente fazer uma uma redução nela pra deixar ela mais compacta então por exemplo aqui desse lado tem esse esse galho principal e tem duas ramificações saindo de cada lado então fazendo uma poda e retirando esse galho eu estimulo o crescimento e aí eu tenho um início de galho daqui saem dois e começo o processo de ramificação desses galhos enquanto eu explicava pra vocês eu já cortei o pedaço desse galho do lado de cá já vou tirar que é pra não deixar que continue crescendo e fazer uma limpeza melhor pronto subindo agora a árvore nesse galho aqui tem essa ramificação vindo pra baixo e tem uma ramificação indo pro lado eu vou tirar aqui eu vou cortar aqui em cima vou deixar mais alto agora vou deixar um toco que eu não preciso me preocupar pronto eu vou tirar aqui só pra encurtar e ver se estimula o desenvolvimento de algum outro ramo aqui atrás na parte de trás eu vou tirar essas flores porque senão elas vão começar a se transformar em frutos e também vou tirar esse toquinho pronto e aí a minha árvore ela fica horrorosa desse jeito mas com possibilidades de surgimento de novas ramificações que é isso que eu quero nesse momento bom já se passaram 15 minutos então eu preciso dar uma ducha nessa árvore aqui atrás no entanto essa daqui também precisa de um tratamento porque ela também estava com coxonilhas então vamos lá antes de eu jogar água na outra eu já vou jogar aqui uma aguinha com sabão no substrato também e eu já volto para mostrar para vocês a minha quarta árvore e agora sim a minha quarta árvore eu vou começar tirando esse galinho daqui de baixo que realmente está muito 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 baixo muito próximo a base da árvore então tem sentido ele está aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver essa folha que eu estou apontando mas aqui no meio tem também carapaça de coxonilha que morreu bom pelo menos está sequinho mas tem carapaça de coxonilha aqui com certeza tem coxonilha viva então terceira árvore que também precisa passar pelo processo de tratamento com água e sabão esse galho definitivamente tem que sair porque ele está cruzando a árvore então ele sai esse aqui de baixo esses galhos embaixo eu por enquanto vou deixá-los esses as folhas elas estão bem amareladas o galho em si ele não está mal posicionado mas ele está com um ramo aqui esquisito então eu vou tirar um pedaço dele para ver se dele nascem mais ramificações eu vou tirar esse pedaço de cima também pronto bom eu vou tirar só a ponta dele da esperança de que nasça mais alguma coisa por aqui deixa eu tirar um pedaço a mais desse cotoco esse também está vindo para o meio da árvore então eu já vou tirar aqui agora e também isso ajuda já deixa eu tirar esse toquinho aí dando uma definição né aqui tem dois galhos que estão nascendo um sobre o outro tem esse aqui embaixo dessa folhinha e tem esse outro então esse está mais embaixo ele vai sair e vou tirar esse aqui também esses três galhos estão mais ou menos competindo entre si mas por enquanto eu vou deixar porque eles estão fracos pode ser que algum morra então quero ter algumas opções para o futuro agora eu preciso fazer o mesmo processo que eu fiz anteriormente eu preciso dar uma revisada em relação a coxonilha dar uma olhada ver quais são as folhas que tem algum resto de coxonilha limpar e aplicar água com sabão feito isso eu volto aqui para mostrar para vocês todas as árvores juntas bom pessoal agora que eu terminei eu confesso que enquanto eu fazia manutenção nessa árvore pequenininha eu fiquei muito tentado a fazer o transplante dela para um vaso pequenininho que eu tenho que eu comprei numa loja de produtos usados e que eu acho que vai ficar show para essa árvore só que como ela estava infestada e das três ela era a única que não tinha flores e nenhum sinal de florificação ou frutificação isso chamou um pouco a minha atenção para o fato de que ela pode estar um pouco mais fraca que as demais então eu achei melhor não correr o risco e fazer uma intervenção ainda mais severa nela correndo risco até de de repente atrasar o desenvolvimento ou quem sabe até de perder a árvore a gente tem que reconhecer que às vezes não é o momento por mais que a gente queira não é o momento de fazer algum tipo de manutenção a gente tem que dar o tempo da árvore afinal de contas essas manutenções também são em prol da saúde delas se você gostou compartilha com os teus amigos não deixe de dar um like se você não gostou deixe um comentário também isso ajuda que eu possa entender aonde foi que eu não fui tão bem assim e onde eu posso melhorar toda toda crítica construtiva é sempre muito bem vinda e eu conto com vocês para isso tá bom espero todos vocês no próximo vídeo tchau tchau tchau